A verdade é uma só, o nível do Tsarukian para um rapaz de apenas 26 anos é absolutamente assustador. Lembra muito o Max Holloway quando tinha os mesmos 26 anos. Se a gente imaginar que o auge físico de um lutador chega geralmente entre 29, 33, 34 anos e que o cara faz em média quase 3 lutas por ano, o Tsarukian tem a maior margem de progressão entre todos os tops da divisão até 70kg. No Fight Night de ontem à noite, ele pegou o Neto BJJ, brasileiro, que não estava ranqueado e era 5-4 no UFC. Aí você me pergunta, Renato, qual sentido faz um cara talentoso como esse, o oitavo do ranking, pegar alguém nesse perfil? Que ainda por cima é seu companheiro de treinos na American Top Team e conhece vários detalhes do seu jogo. De fato nenhum, alto risco e quase nenhuma recompensa. Mas Tsarukian, segundo o Dana White, é um daqueles lutadores que ninguém topa enfrentar. O único que disse sim pra ele foi o Renato Moicano, também da American Top Team, em abril, mas o brasileiro se machucou e o UFC tá desde então procurando alguém que topasse, né? Foi só o Neto BJJ que também não tinha nada a perder. Imagina só você vindo de duas derrotas em três lutas, tendo a chance de virar o oitavo do ranking com uma vitória simples. Mas de novo o Tsarukian sobrou. Primeiro round, queda e amasso no chão. Controle absoluto de um faixa preta de jiu-jitsu de alto nível. Quatro minutos e dois segundos trabalhando por cima. No segundo round, não. Decidiu lutar kickboxing. Levava claramente a vantagem com aquele estilo de clinch e boxe sujo, né, na curta distância, mas foi apanhado por um cruzado de canhota do Neto BJJ no último minuto. Fez a dança da galinha e imediatamente partiu pro feijão com arroz. Queda e controle por cima até o final. Ainda assim, round pro brasileiro. Empate, um a um. Aí no terceiro o Armeno partiu pra cima com tudo que tinha, como se tivesse deixado a panela no fogão de casa. Primeiro machucou com um chute na linha de cintura, depois quedou com o body lock, já caindo com a guarda passada. Só que o Neto conseguiu levantar e tentou uma joelhada na boca do estômago, só que o Tsaruken agarrou, né, pegou sua perna e o arremessou de cabeça no chão. A partir daí, o tempo de sobrevivência foi pequeno. Uma chuva de cotoveladas, montada, conquistada e fim de papo. A impressão clara é que quando apertou o passo, a gente viu ali uma diferença de nível. Tsaruken depois disse em entrevista que o senso de urgência bateu no terceiro round e ele se deu conta de que precisava nocautear o rival desranqueado. Não bastava apenas vencer. No microfone ainda mandou bem, abre aspas. Quando eu tinha 22 anos, vocês me deram 3 semanas pra treinar pro Islam Mahashev. Se me derem 8 semanas hoje, eu amasso ele. Botando o pé no chão, depois ele mirou corretamente Beneil Dariush e Michael Chandler. Lembrando que há um boato forte rolando que McGregor vs Chandler pode melar porque o McGregor exige um outro adversário. Abre aspas pro Tsaruken de novo. Provavelmente vão me dar essa luta e eu vou matar esse cara. Como essa ainda tá na sessão boataria, acho mais provável o UFC usar o Dariush, que no momento não tem muito lugar de fala, pra promover o garoto. Seria o oitavo contra o quarto do ranking. Um teste que se ele passar, se mostraria apto a fazer parte de um Tyrell Eliminator. O retrospecto é simples. São sete vitórias e uma derrota nas últimas oito, sendo que não acho que ele perdeu aquela luta pro Matheus Ganroth. E contra o Islam Mahashev foi 2x1 quando ele tinha 22 anos. Fiquem de olho. Nesse mesmo Fight Night, a profecia do Robert Wittaker se cumpriu. Antes de ontem, ele disse que no duelo entre os seus últimos fregueses, né, Jared Cannonier e Marvin Vettori, o americano venceria por ser mais dinâmico, completo e versátil. Cannonier até começou perdendo. Entregou o primeiro round pro italiano. Foi duramente abalado por uma mão esquerda. Mas depois disso, só deu gorila assassino. Foram quase 25 minutos de kickboxing e o volume de jogo do quase quarentão gritou. Uma metralhadora, o cara não parava. 241 golpes significativos aterrissados. Maior número da história do peso médio e quarto maior número de todas as categorias. O mais impressionante vindo do Marvin Vettori depois do primeiro assalto foi como ele suportou tanto castigo vindo de um ex-peso pesado. Aquela cabeçona de caixa d'água realmente é muito resistente, porque qualquer outro ali teria ficado pelo caminho. Agora a situação é a seguinte, eles trocam de lugar no ranking. O Cannonier vira o terceiro, enquanto o Vettori cai pra quarto. Pro italiano, é só não deixar desanimar. As derrotas pro Cannonier e pro Whitaker atrasam, mas ele ainda tem 29 anos. Dá pra chegar longe se continuar remando. Agora, pro americano, a situação é um pouco tensa, porque ele já perdeu tanto pro campeão, Israel Adesanya, quanto pro número 1 do ranking, Robert Whitaker, e tem 39 anos. O tempo tá acabando. Isso significa que a empresa dificilmente terá interesse em promovê-lo, dá outro title shot, até porque não é uma das opções mais comerciais da categoria. Acho que ele será usado como escada pra um, o vencedor de Paulo Borrachinha versus Ikran Aliskerov. Ou dois, Hansat Kimaev, que inclusive foi quem ele desafiou na coletiva de imprensa pós-luta. Nesse caso, claro, o Cannonier voaria pra Abu Dhabi em outubro. Essa possibilidade é real porque Hansat versus Kamaru Usman tá um impasse danado. O Nigeriano quer lutar com 77 quilos, o Checheno com 84, e Dana White não encontra os dois no meio, se recusa a fazer peso casado. Olha, Cannonier seria um teste de qualidade pra vermos a real sobre Hansat Kimaev nesse peso médio. E claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre as duas lutas principais do Fight Night desse último sábado? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha, e não percam a última resenha, claro, sobre Patrício Pitbull, que lutou no Belator da última sexta-feira e não conseguiu vencer. Sérgio Petsch não virou o primeiro triplo campeão de um grande evento de MMA. O link vai ficar aqui em cima. E aqui embaixo tem o link pro documento queixo, a história de Rasbula Magomedov, feita por Lucas Carrano. Ele que tem contrato com o UFC, ele que tem problemas de saúde, ele que venceu na vida. Pra entender tudo, clica aqui embaixo que você entende. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre, e até amanhã.